E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou Josias, do canal Águia Branca Arte Mateira. Eita! Eu estou aqui, vou simbora na cachoeira, lá no fundo, dá pra escutar o barulho dela? Eita lá no fundo, que beleza, né? Então, aí eu estou vindo aqui, deixa eu arrumar mais um canto, né? Pra gente estar fazendo mais um acampamento, né? Na verdade não vai ser hoje, né? Eu estou de bolsa e tudo, mas é que hoje eu estou na correria, aí eu já vim aqui na cachoeira, já fiz um vídeo legal, beleza? E agora eu estou aqui, nesse canto aqui, pra poder estar, né? Tentando arrumar um lugar, pra próxima vez que eu vim pro lado de cá, que eu estou a 50 metros, 50 metros, 50 quilômetros de casa, entendeu? Então a próxima vez que eu vim pra cá, eu estarei fazendo esse vídeo pra vocês, entendeu? É um lugar bom, suave, entendeu? Tem muito verde e muita água também, né? E muita água também Na parte de baixo ali, olha, você tem água Vê se eu consigo arrumar um lugar melhor pra mostrar pra vocês Lá na parte de baixo, lá Deixa eu dar uma arrumadinha mesmo Melhor que o senhor Josias, aí Assim pega, assim tá melhor, né? Então, é isso aí, eu tô aqui, né? Como eu falei, né? Dando uma olhada Eu estarei lançando esse vídeo no YouTube também Entendeu? E quando eu vim pra cá Acho que é o mês que vem Aí eu estarei fazendo, né? Fazendo um vídeo aqui, né? Aí mostrando pra vocês, né? A beleza, né? Esse lugar lindo, né? Tranquilo, né? Eita, maravilha, né? É uma trilha que tem aqui Que eu não sei aonde vai sair, entendeu? É uma trilha Que eu não sei aonde vai sair Mas É assim, né? A gente tem que estar conhecendo o lugar, né? Conhecendo o lugar Pra poder depois estar vindo, né? Pra fazer um vídeo ótimo pra vocês aí, né? Pois é, galerinha Tem muito verde, muito verde Tá vendo? Então ali tem um brejo Eita! Coisa boa, né? Coisa boa Eita, seu Josias Aí Vamos ficar melhor assim, né? Então, galera Esse vídeo aqui É só Reservando, né? O lugar Para o próximo Próximo vídeo, né? Quando eu estarei Opa, tá enroscando Seu Josias Opa, tá enroscando aqui Onde eu estarei aqui, né? Então é Só mostrando A beleza, né? A natureza, né? Muito, muito bonita A natureza aqui Certo? Meio fechadinha Mas Assim que é bom Assim que é bom Que você Você faz um Mostra, né? Um local bonito Pro seus Seus amigos Seus inscritos, né? Eita Coisa boa Mãe natureza, né? Muito obrigado Deus Por mais Essa oportunidade, né? Estar aqui E é isso aí Estarei, né? Dando uma Pesquisada melhor Beleza? Fazer que o vídeo Demorou Eu já tenho Quatro Logo pra fazer Cinco minutos Quase Então é Um vídeo rápido, né? Esse é rápido Os meus De trinta De cinco, né? Então mas Isso aqui é só um pré Um pré-lançamento Do futuro Do vídeo Que eu estarei fazendo Aqui, né? E a mãe natureza É muito bela, né? Eu estou a mais De cinquenta quilômetros De casa Então É Eu vou vir aqui Provavelmente Daqui uns dois Três meses, né? Mas se der pra gente Vim antes A gente vem, né? Se der pra gente Vim antes A gente vem Então é isso aí, galera Eu quero agradecer A vocês aí, né? Por estar, né? Visualizando, né? Junto comigo Essa Essa mata, né? Que é Bem fechadinha Mas é assim A gente tem que Estar procurando Os locais, né? Mas Mais fechado Assim, né? Porque A gente Que nem o meu caso, né? Como eu sou de São Paulo Então tem muito Tem muito movimento, né? Então quando eu chego assim Nesse canto assim Onde Onde tem Muito ar puro, né? Eu fico muito contente Por quê? Porque tem a mãe natureza, né? A mãe natureza O pai criador, né? Olha lá que visual bonito Cachoeira Eu já vou estar Finalizando aqui Então A todos meus amigos, né? Muito obrigado Um forte abraço E José Escolelo Do canal Águia Branca Arte Mateira E mais uma vez Eu quero agradecer A todos meus inscritos Os mais novos Os mais antigos Muito obrigado De coração mesmo, certo? De coração mesmo Obrigado a todos vocês aí E continue curtindo o canal aí Divulgando Beleza? E também Vocês podem deixar Algum comentário aqui embaixo Se gostou Se não gostou E o que vocês querem Que eu faça, né? Porque conforme for Eu estarei fazendo, né? É isso aí, galera Então desde já A todos Muito obrigado Obrigado, Deus Obrigado, Pai E mais uma vez Tchau, tchau Mais um vídeo de José Escolelo No canal Águia Branca Arte Mateira Até mais É mais um vídeo De vários vídeos Fiquem com Deus Tchau, tchau